Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Baby, não viaja em mim, é Cê disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava pé Mas eu consegui nadar e fugir Baby, eu não tô nada bem Falei tanta besteira e me tornei refém Mas lembro quando nada dava pé Você se contradiziu também Você sempre me aponta Que quando eu discordo lembro que eu tô na ponta Que sempre que eu me deito volta aquela pergunta Se eu quero a liberdade eu ter você só pra mim Não foi normal Não fiz por mal Sem desastres A vida é tão igual Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você A noite cai o frio, o abraço e quem vê Não deixei de cantar Enquanto a vida me decoda Não tem ordem de parar Não me permitirei parar Me diga Porque seu jeito não passa Pelos meus sentidos De desejar você Tão bom quando o tempo passa depressa Sabia que um dia talvez nem pensasse mais nessa Diz que o dia foi bom pra mim e pra você Baby não viaja em mim Ei Você disse que eu não sou assim Mas lembro quando nada dava pé Mas eu consegui nadar e fugir Baby eu não tô nada bem Falei tanta besteira e mito nem refém Mas lembro quando nada dava pé Você se contradizia eu também Então Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você Diz pra mim que hoje não dá pé Que as nuvens não dormem Enquanto eu me afogo em você